Pronto? Ismen, porquê que usa o telefono? Tu que sei? Eu sou Ahmet, sim, Ahmet. Scusa, tu não sei Ismen? No. Que seré? O que? Mas é porque eu estou chamando o meu amigo Ismen. No, eu não sou, eu sou Singh. Eu estou chamando o meu amigo ao Pakistano Ismen. Tu sei Ismen? No. Quem é? Eu disse que eu sou Singh. De onde você? Porque o que te interessa? De onde eu quero saber. Porque você é indiano, certo? É. Então porquê você responde assim ao Pakistano? É? É? Mas tu que... tu que sei, primeiro. Eu sou Ahmet, sim. Amigo, eu sou Ahmet, sim. Eu sei o teu número. Não. Ok. Ok. Então, escreve. É. 349. E aí? 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 Tem ele Hamilton. E aí? Tem ele租SP 07. E aí? E aí? Eu quero saber. E aí? E aí? Te faço um bel gran culo, olha, te digo a verdade, porque... Mas que faça o culo, troço! Mas que faça o culo, troço! Tu faz o culo, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar lá, eu vou virar lá. Vieni, vieni! Fá bem, dove és tu? Dovê ser? Dime subito, eu vengo. E tu que dove és? Eu vengo lá, porque é uma semana que me chamas, eh? Eu vou virar na cidade de Corriere, vieni lá, se palle. Vá bene, e allora aspetti lá. Vieni, se te puto in faccia, vieni! Vieni, allora stai lá! Porque me has fatto interessare così tanto que adesso... ...stai lá, eh? Eu chiamato hoje, tu non sei mio amico. Allora vieni, tu vieni! Tu rispondi anche così per dire, vieni! Vieni, cazzo! Vieni, stai lá! Adesso arrivo, eh! Vá bene! Dimmi come sei, così eu conozco te. Dimmi come sei. No, no, adesso arrivo, ti conozco io. Vieni, stai lá, che arrivo là. Tra 5 minuti. Su vieni! Tu cos'è essere? Indiano e getto! No, 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 no! No, no, no.